Siga no Instagram, Pugido Cavaco, o Alagoano Estourado Meu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Ô Rita, volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Vai se preparando porque a noite vai ser inesquecível Pode confiar Vai ser surra de emoções É melhor me passar em mel Pode borrar Vista sua bem, lá cara de surpresa É que fim, tomei coragem Respira fundo Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sai da minha vida Sem briga Economiza aquele chororô Facilita Acredita E já não tem mais sido nosso amor Sai da minha vida Sem briga Economiza aquele chororô Facilita Acredita E já não tem mais sido nosso amor Você queria adonou Sega bem-vindo a nossa despedida de namoro Alô, Eduardo Cadê a frente avião? Galera de Pernambuco Bras, tô com saudade Alô, Júlio Bomares Hoje do Capaco, o Alago é que estou Vai se preparando porque a noite vai ser inesquecível Pode confiar Vai ser surra de emoções É melhor nem passar em mel Pode borrar Vista a sua melhor cara de surpresa Tenho que fim, tomem coragem Respira fundo Passou da hora de te perguntar Se você aceita Sair da minha vida Sem briga É como visa que ele chorou Facilita Acredita Já não tem mais fim do nosso amor Sair da minha vida Sem briga É como visa que ele chorou Facilita Acredita Já não tem mais fim do nosso amor Você queria algo novo Seja bem-vindo a nossa despedida de namoro Você queria algo novo Seja bem-vindo a nossa despedida de namoro Da porra Alô, Marri Estourou, né, Beleza? Diego Baralho Saqueira e Serra Dada Divago Barreiro Tira Sene Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não Eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, bebe, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter a tua bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída O meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída O meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Garçom, trai, logo, trai, tonista Barreira, Produções Calou, Produções Luta, Produções Alô, Tássio Santana Carlos Supernova Aquele cheiro, garoto Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Que termina o relacionamento Não sente o pico de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueça, bebe, eu ligo Eu vou bater no seu portão Deve ter a tua bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria super-recaída E meu super-herói E meu super-herói E meu super-herói É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Garçom, trai, logo, vai crer bonita Para amassar o barraca Tira os patinéis Mil rodas Para ratinho, dono da razão Pugidocavaco.com Eita porra Frango, maliceia Alamacodinho Pugidocavaco O alagoano estourado Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outro É que custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar do pé de meu perdão Vem por um milhão Vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre você é devoção Vem por um milhão Vem por um milhão Não há dinheiro Que apaga Sua traição Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só usou e jogou fora Os meus sentimentos Se estiver em outra Eu custa dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Foi perca de tempo Errar uma vez Errar uma vez Errar outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar do pé de meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro Que apague a sua traição Olha, Maneco do Gelo Bordão Um do hotel A galera de Carpino Um abraço O Marcelo Júnior Palmares Interce Prime Vamos lá A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira Já falei com a nega Já tá tudo preparado O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Ver o aspirado Tão 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 amoiada Hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Pro vaqueiro aspirado Pra acontecer a maniada A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro Repõe o cabaré do vaqueiro E hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Vou ver o aspirado Tão 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 amoiada Hoje é sexta-feira Já falei com a nega Tá tudo preparado O bolão vai começar Prepara o churrasco Bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirado Já vou descer a maniada A vaquejada voltou E pesto de manteiga Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou E agora é desmonteiro Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro A vaquejada voltou Pesto de manteiga Meu caminhão virou O cabaré do vaqueiro Alô meu vaqueiro Paulinho de Cuca Alô Tua Guiá Luana Tumuteiro Alô Mardone Alô Capalouca Notan que é nóis Chama Olha meu amigo Zé Linho O homem do arroz Fred Alô meu parceiro Dezio Major Esporte DLT A marca dele vende E as dívidas Puxo do cabaco O alago vai estourar Alô meu amigo Quinto Fernandes Alô Rui Ele já viu esse rostinho No seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá bordando o seu azor Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Pede sobre minha cama Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu cor Meu amor Sapado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu cor Meu amor Sapado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá bordando o seu azor Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Pede sobre minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu cor Meu amor Sapado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu cor Meu amor Sapado Suado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo O meu cheiro O meu corpo Meu amor Sapado Suado E gostoso Não tem Ele não tem Por isso Toda noite Você vem Já quem voltou com o seu ex Poderia ao menos Esconder nossas brigas Os nossos amigos Pra não chegar no mesmo ouvido Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Só tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Não tô te desejando mal Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sopra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que você se arrependa amargamente E que você se arrependa amargamente Que eu só tô te desejando 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 eu Fica estressadinha, calma amor, não se expunha Não fica estressadinha, calma amor, não se expunha Você é bem do bando e calma é gostosinha Vai fora, passou vergonha Vai fora, passou vergonha Vai fora, passou vergonha Tuts, 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 quero ver Fuge do capaco, o alagoano estourado Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa de você Bora, Rianzinho Vem com o papai, vambora Amigo dele, mas joia esporte Alô, Perdingão Barreira Produções Bora, Ratinho, o tom da razão Se eu tô com um, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Se eu tiver com mais Calma, 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 calma amor Vem pra todas, eu dou conta do recado Vem paixão, dá um tempo Escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Vai! Tuts, 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 tuts Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tuts, 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 tuts Segundo swing, lá vai, lá vai, lá vai Tuts, 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 quero ver Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tuts, 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 caramba Onde eu vim pro palco, ontem eu pensava em você Para Carioca, cendês Léo e Abel, Alô, Flávio Sinaldo Marquinho, Cene Show Vai, Tuto, CD, ATN, gravações Tune, CD, tá mais Chorou, garoto Em nome de frango, Maricel Meu parceiro Júlio Palmares Um do hotel Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Tua melhor posição Não dá muito tesão Se envolve, nega, aí não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Gatinha só você Parceiro caiu a água Parceiro caiu a água e se marquinha você deixou Galera de Caraúba Enquanto você vai embora Minha vida chora Minha vida chora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Não dá muito tesão Dá muito tensão Se envolve, nega, aí não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem, me dá tensão devagar Oi, gareguida, se comer A casa do celular estourou Fazer e petróleo Vá do gaúcho Aê Vai pra galera Alô, Terciso, acordeão Gatinha só você Fala, Bruno, dê Para o meu truque E a vaga o Barreto Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto tem o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É bom E o seu rodar É a tomou da prisarete Cachaça batuta Alô, pra cerca do cavaleiro Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tanto tem o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vai ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo É o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro Quer seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Alô, vaguinha de CD Boteco dos amigos Uma pessoa Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção era te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido Descontradinho e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Fico preta o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido Descontradinho e me chamar Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você Fica sem você Minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Fica sem você Minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completa o amor da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia DL3 Segue o estilo DLT Tchurril Tudiz o momento Mossa Florintz A RDG diz Alô, Maneco do Gênero, galera de Carpinho Quer saber quem eu fui? Toda a minha história Passar de glória, estrela perdida Quer saber quem eu fui? Olhe na estante Meus troféus brilhantes, refletem minha vida Fui o medo do olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom raqueiro Fui o alí da história, vem contar Campeão de vaquejada Mas ter sempre fui o primeiro Fui no amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha o coração de aço Me prendi logo nos braços De um coração vagabundo Quer saber quem eu sou? Olhe na parede, o retrato dela Todo empoeirado Quer saber quem eu sou? Quer saber quem eu sou? Veja aqui do lado Vendo nem minha cela E o meu jipão rasgado Sou apenas a outra metade Da história de verdade De que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro Do fracasso do raqueiro Que perdeu seu grande amor Que perdeu seu grande amor Sou contra o final da despedida E alguém que perdeu a vida Por amor sem ser amado E hoje restou só lamentação E perdi pra solidão O prazer de corrigado O prazer de corrigado Chora, vaquejada Rebanho, sai, roda Para a Givade Barreira Para Caio Alves Alô Cecília Boa Pedro Lucas A vaqueiro Rafael de Lima Eu não tô entendendo nada Nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa Só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer Mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender Eu não tô entendendo nada Nem ninguém tá me explicando Porque tudo na vida passa Só você não tá passando Tô procurando um jeito de esquecer Mas não tem jeito Você me tirou do eixo Fiquei parado no seu beijo É amor Eu tô sentindo com você É amor E só quem ama consegue entender É amor Eu tô sentindo com você Eu tô sentindo com você É amor É amor E só quem ama consegue entender R10 Produções Eu tô sentindo com você Achei que estava certo Só quem ama consegue entender E você não sabe Eu tô sentindo com você Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora me galei Achei que estava certo Só que agora eu não sei Achei que não amava você Falei que não queria você Mas mesmo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Só queria me ver bem Eu agi feito novo, de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Ratio Nuno da razão Ela é tão linda Cheia de dinheiro Mas foi dos braços aqui Desse vaqueiro Que ela encontrou A felicidade Eu sei que há um beijito brejeiro Mas crê que eu me vou De por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro E vá embora na cidade Logo eu Que adoro meu cavalo Que se derrubando gado Nas pegas e boi da caatinga Logo eu Que pego o touro no laço Mal me prendo no abraço No máximo do amor Dessa menina Posso usar roupa de marca E deixar o meu irmão Mas vá queijar da vez Posso morar na capital E deixar o meu sertão Mas vá queijar da vez Posso usar roupa de marca E deixar o meu irmão Mas vá queijar da vez Não posso morar na capital E deixar o meu sertão Mas vá queijar da vez Deixa o meu irmão 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 Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi nos braços aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Pensei que amou meu jeito brejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueci a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Logo eu, que adoro meu cavalo Crescer derrubando o gado Nas pegas de boi da caquinha Logo eu, que pego o dono no laço Não me prendo no abraço Não passo pelo amor dessa menina Passo usar roupa de marca e deixar o meu irmão Mas vá queijada, deixo Passo morar na capital e deixar o meu sertão Mas vá queijada, deixo Não passo usar roupa de marca e deixar o meu irmão Mas vá queijada, deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas vá queijada, deixo Deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixo não, deixo não Se ela insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Olha Fred e Ana Santa Maria do Aguiar João Rios Bolsa Flores, TLT Todo mundo seguindo aí, TLT Estilo